Água em Santa Rita, aliás eu falei aqui a denúncia dos moradores com relação a falta d'água, olha aí o vídeo, eles abrindo as torneiras, não cai uma gota d'água, isso, essa imagem aí que nós estamos mostrando, foi enviada pra gente através do WhatsApp e tá acontecendo na rua Úrsulo Ribeiro Coutinho, que fica no loteamento Jardim Planalto, no bairro Eitel Santiago, lá em Santa Rita. Mas é a falta d'água, a gente recebeu a informação que tava acontecendo também em Tibiri e Marcos Moura. A nossa telespectadora que enviou esse vídeo é a Poliana Silva, entrou em contato pra gente, mandou esse vídeo e agora ela vai mostrar pra gente que a água voltou na madrugada de hoje, o problema foi resolvido lá em Santa Rita, ela aproveitou pra encher os baldes e aí não correr risco que se falta água de novo, ela vai ficar, ó, sem ter como fazer. Já tá faltando, diretor? Olha só, chegou a água. Vê só, a gente denunciou aqui essa falta d'água que já tava há mais de 15 dias lá no bairro do Eitel Santiago, Tibiri e Marcos Moura em Santa Rita. Aí a Cajepa, minha memória é boa, hein, Cajepa? E aí a Cajepa prometeu que ia lá verificar o que que tava provocando essa falta d'água. Eles não estavam sabendo, eles disseram que iam mandar a equipe pra verificar a situação. E aí meu diretor tá me informando que hoje de madrugada, às duas horas da madrugada, chegou água. E aí os moradores correram pra encher tudo, mas já está faltando de novo. Atenção, Cajepa, o pessoal não precisa de água só durante a madrugada, não. O pessoal precisa durante o dia todo. E eles disseram que a situação acontece em algumas ruas do bairro. Então nós procuramos de novo a Cajepa e estamos aguardando aí a resposta, hein? Atenção, Santa Rita, fica atenta. Se chegar, manda vídeo pra gente. Se faltar, manda vídeo pra gente. Esse retorno, esse bate-bola com vocês é muito importante pra gente conseguir ajudar. Porque o jornalismo é assim, gente. Ele tem que contribuir de alguma forma. E agora eu vou fazer um pedido pra vocês de casa. O Vitor Luiz Gomes...